Se você tivesse entrado na minha vida de outra maneira Deixando a porta aberta e a luz da sala acesa Como se gostar fosse seu nome O tempo e o modo do verbo Da linha queimando na fogueira E nesse dia para sempre meu seria Esses dois olhos claros que tem das noites de junho O brilho de todas as estrelas Porque seu nome quer dizer príncipe Mas eu nunca serei sua princesa Eu cheguei na hora incerta Bati na porta errada E não adianto de nada confessar O meu amor da vida inteira E hoje quando finge que não me conhece Você parece mais aquela estrela Que brilha como duas No frio das noites de junho E no meu peito acende a fogueira